João Pitty Isso aqui pode tocar no coração de Kiama Isso aqui é linda demais Alô Leonardo Tamo junto, meu prefeito, abraça o meu irmão Exclusividade E é fim do cervejo Cansado de abrir botão de roupa e descer Clé de calça desatou Chega a hora que cansa Eu tô querendo sossegar Chega de ficar tocando energia Todo dia com a qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo Se esse rodo à noite na chuva me chorou Agora eu só entrego o meu corpo Pra quem vale a pena ter E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique E eu quero amar um pouco mais Se esse rodo à noite na chuva me chorou E o que adianta eu passar o rodo Se esse rodo à noite na chuva me chorou Agora eu só entrego o meu corpo Pra quem vale a pena ter E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique E eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Quero amar um pouco mais Se ele mexe Aê, tchau! Tchau! Gera o relacionamento, amém Tamo junto, abraço, meu irmão Sucesso, sanidade e paz Você no seu coração R.M. As ações Os camaradas Tamo junto, Renato Graças, bonino Mais um pedidos Pra você, papai Tamo junto, meu irmão Aê, tchau! Apaguei as fontes do meu celular A gente te passou, John Na verdade não era essa Apaguei, apaguei, escurei Se eu soubesse que era hoje pra ver se eu ia beijar doar Não ligaria e nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Me deixando Canta aí, canta aí, chama aí Ai que saudade de você De beijar, de abraçar, de rodeio Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você De beijar, de abraçar, de rodeio Ai que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Seu juiz eu te peço um favor Por favor, eu vou nesse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor, eu vou nesse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Aê Tião É bom demais a gente recordar Agradecer demais Prefeitura Municipal do Argentinho do Ouro Agradecer demais Meu prefeito getse renda Roberto Cunha Tamo junto, meu prefeito Que situação Tava fazendo parte desse evento lindo, maravilhoso Né Abraçar também pro meu vice Alfredo França Tamo junto, meu vice Minha primeira dama Cláudia, um abraço, Cláudia Minha secretária Um abraço Bom demais Gente, agradecer demais Filiou carinho O show da gente chegou ao final Um abraço pra todos vocês que curtiu Mas posso fazer mais duas rapidinho? Vamos fazer aquela de calcinha, João Não, isso Venha de calcinha, é isso mesmo Vamos até mais um aí, ô Gera Um brilhazinho Sacode aí, ô O nome dele aqui é o Mix Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do ver E o pobre tempo Eu aperto o mão Nem minha bruxa Se acerta a perda Eu penso Sua cara pra quem abre E o sorriso Posso encontrar Eu faço questão de atender Todas suas linhas Delegações Pra ouvir Sofala alto Aqui o hino do homem Oh, oh Oh, oh Era pra você Se acerta a perda Eu penso Na primeira corda Que chega em casa Cheira da morte Que chega em casa Que chega em casa Era pra eu fazer Jesus a essa fama Veja a mentira E de que você reclama Fazer medo Aqui não lhe pagou Mas o problema é que eu só sei Sempre a você Meu amor Acácio Cedês Fala comigo Fala comigo Marcos Ó Isso Ataca Cedês Atacaram-se Agora Só quem tá feliz É em 31 Senhor Eu ouvi o meu falão E o nosso amor Era pra julgar Meu Deus Amor Obrigado E não era capaz Mais Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu até de ti E por nós vamos lutar E o negócio Encontra o mundo Eu invento tudo Se tiver Tira a voz Vai ter Café Café Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Eu sou eu e tu E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca Sejamos até o fim dos tempos Acácio Cedês Temos juntos Um abraço Um abraço Irmão Bora Que não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu até de ti E por nós hoje tem Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu e você Contra o mundo Se tiver Se tiver Já não vai chegar Já não vai chegar Mas não vai chegar Mas não vai chegar Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca De quem duvidou da gente Arroz 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 Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca Sejam um até o fim dos tempos Aeta Só quem tá gostando Dá o gritão Dá o gritão Aí coitão Bom de paz Vamos fazer um músico pra ela Tá tomando cachaça aqui hoje Black Cedês Black Cedês Alô Gabriel RG Paredão Aciona e encarrega Pitbull Abraço Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela Antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha, cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha, cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo E eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo Olha, cai na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo pra cair de novo A crise é que a pressão O dia chegou Repertório atualizado Em nome da MP Produções Ora, boi Para Henrique Leibur Rousseau Black CDs Black CDs Alô, senhor de Faredão Carreta, pitbull Carreta, RG, Faredão Preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Fala o que isso, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então para aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toque 10 A tocar no seu coração Se a fábrica de sentimentos E o chão cê 10 O moral de Uibaí Estourado Avisa que a pressão mundial Chegou Isso é toque 10 O rei da qualidade Eu quero ser o nó aí Do seu cadastro Ser o seu papel Pra levar uns a mais Ser o forte Do teu ponto fraco Eu não sei Aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo E fiquei viciado Não sei se é lucro Ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco Pra vida toda Eu quero ser o nó aí Do seu cadastro Ser o seu papel Pra levar uns a mais Ser o forte Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei Aonde vai parar Só sei que tô indo Eu vê teu beijo Eu não sei se é lucro Eu não sei se é lucro Ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Eu não sei se é lucro 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 Bora Rodrigo Eu não sei se é lucro 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 Não sei se é lucro Eu 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 não sei se é lucro Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Quando a tua log que eu tô chegando É uma joia pra tomar cachaça Sucesso, eras, rocha e toque dance Abração, agrada, meu sisse É mesmo sem fibras Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tô voz falando Quando a tua log que eu tô chegando Eu, ô 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 Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava invisível Você passava do meu lado E eu era invisível Aí cê liga Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Pra bagunçar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Alô Soneca! Alô Soneca! Soneca Paredão! É você Soneca! Quem vê copo cheio Não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre por os mecs Sofre pior E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprendi no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Seu coração é poder que sofre mesmo Seu coração é poder que sofre mesmo E o tempo não perdoa Quem é igual você errou Imagina eu que passe pela dor Imagina eu que passe pela dor Cê conseguiu fazer com quem te amava Não conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu amor Aprendi no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Isso é Toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Black Cidês Eu jurei Nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota pra o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atrasei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma na fábrica, mais uma minha Leque-se-deus Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi, já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E quando vi, já era Mais um soldado é batido Com sintomas de amor Leque-se-deus Leque-se-deus O rei da qualidade Vai com calma aí Mancha Acabei de ter que não Hoje foi igual Criança Faz ser bastante É uma vez estima E não Será que é melhor a gente Dar uma segurada no meu coração Me conhece, meu primeiro E eu não tô sendo certo Mas um colega aqui lá no fundo Eu já tô gravando a poeira Tamo junto E é que eu queria cantar Só tá Para pra mim se vale a pena ou não vale Para pra mim se vale a pena A gente se enxergará agora Eu sou só um esquema Que a gente se meja Não quero estar aqui de novo Me parece para a pena Acácio CDs Ela cismou que eu mandasse esse oi Mande um oi aí pra eu ver Eu falei, não mando Eu não mando porque relacionamento tem que ter confiança Não é isso relacionamento? Tem que confiar Aí cantei a música de Toc 10 que falava assim Era pra encher Daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa e cheira até o motel Exato Isso Então pra que ficar mandando oi, pô? Confia em mim Confia, amor Bota mais um, a Ju E aí, ô Para a cante, aí, ô Exclusividade Já é fim do CD Já é fim do CD Você sai sozinho Mas a aliança não tá saindo dele E o dobro em pé Não é aperto de mão Nem minha bochecha chega perto de um pé Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Consigundo as retenções Eu faço questão de atender Todas suas vixines Bora assim, pra ela Pra ouvir Só os homens fiéis que tem aqui hoje Só os fiéis Carpeão Era pra eu ser Daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa e chega até o motel Mas eu só sei ser fiéis Era pra eu fazer Jesus a essa banda Desde a metade do que cê reclama Fazer menos aqui Eu me empate com o papel Mas o problema é que eu só sei ser fiéis Ser fiéis Era chão de velho RG, visual, visual, visual Qualidade absoluta Pula, pula, pula Um abraço, irmão Sem ser a vontade pra ficar pra grupar Não pode vir, meu Mais gente, pelo carinho Né, pela recepção de vocês Nossa hora já tá esgotado, né A gente já Já entrou A gente vai ter Deoled Vai curtir o show do avassalador agora A gente não vai embora não Vai curtir também o show do avassalador Lembrando que o homem lançou um CD Né, Deo? Quem ainda não conferiu o CD do Deoled Corre agora pras plataformas digitais Sua música no YouTube Tá top, tá lindo demais Tá certo? Deoled, sou teu fã Que amo, meu querido Um beijo, meu irmão Basta o dedo do homem aí Deoled Um abraço, papá Um abraço, papá A gente vai ter espaço pra mais uma? Mais uma? Vamos fazer mais uma? Bora Bora Joga aí Bota a galera pra sofrer Beijando a boca Não, bota aí, bó Joga aí Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado, mas Não, não ligaria nem perdi Até mesmo Minha linda, obrigado Você se for sem avisar Esquecer E deixando de me amar Ai, que saudade de você Me beijar, te abraçar, te morrer Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, te abraçar, te morrer E que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Arrocha, arrocha Um beijo, gente Obrigado pelo carinho Damos um dos abençoos a nós Tchau, aleluia Vamos fazer o esquema do carnaval O esquema do carnaval Vamos dar o improvisador O esquema do carnaval O esquema do carnaval Aquele cabra dominado Ó Tá gravando, pirata, cds Tá gravando, irmão Escute, escute Tô assistindo, mas a aliança Nunca sai do tempo E o comprimento é aperto de mão Nem a bocheça chega perto de um velho Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Conseguindo as intenções Eu faço canção de atender Todas suas vinte negações Pra ouvir seu falar alto Só as palavras da antes Só os fiéis Só os fiéis Caso você não dá motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eupar Jesus a reza fama Veja a metade do que se reclama Faz de merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Conseguindo as intenções Eu faço canção de atender Todas suas vinte Parabéns, boca! Pra ouvir seu falar alto Só as palavras da antes Joga mais, filha, galera Joga aí! E era pra eupar Seus fiel Daqueles que esconde a aliança Daqueles que na primeira cantada Vai parar na cama E chega em casa com cheiro de motel Mas eu te garanto Mas eu só sei ser fiel Era pra eupar Jesus a essa fama Veja a metade do que se reclama Faz de merda que não limpa com papel Vocês! Mas eu só sei ser fiel É! Tchau! Se apaga de sentimentos Vai levar no seu No seu coração Emerson Kisley Gente Quero saber se alguém de Serrinho aqui hoje tem não Há 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 Tchau 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 Tchau